A semana que passou foi de muito trabalho em toda a Benevides. O Conselho Municipal de Assistência Social realizou a 12ª Conferência Municipal nos dias 11 e 12, debatendo propostas e melhorias assistenciais. Também foi retomado o programa Benevides Iluminada, deixando a cidade mais bonita e segura. Aconteceu ainda a reunião da prefeita de Benevides e outras autoridades para tratar sobre a segurança no Murinim, Benfica e Santa Maria. E, jovem, prepara o braço, porque nesse sábado tem o grande dia D de vacinação contra o coronavírus para jovens de 18 a 21 anos. E atenção! Nessa segunda-feira, dia 16, voltam as aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino. O trabalho continua em toda a cidade por cada Benevidência.